Hoje resumirei o episódio 6 de Beyblade Burst, onde o Valt faz um treinamento especial de sua mãe, o Shu tem sua batalha no torneio E o Akia mostra o seu poder pro Valt no torneio, te mostrarei tudo isso agora Só um minuto, você tá sabendo que nossa meta é o 100k né? Então já se inscreve aqui no canal, assim você não perderá nenhum dos vídeos de Beyblade que eu lançar E mano a qualquer momento do vídeo te falarei uma palavra Três de vocês que comentarem essa palavra vão ganhar um salve no próximo vídeo Então caso queira um salve, preste bastante atenção no vídeo O episódio começa com a mãe do Valt perguntando se ele está pronto pra começar o treinamento Valt fala que pode apostar, sua mãe fala que será um treinamento intenso Mas Valt fala que intenso é seu sobrenome Então sua mãe fala qual é o grande treinamento intenso O primeiro exercício vai ser esfregar, vai fortalecer seus braços para manter o lançador firme Nada pode escapar da perfeição do meu esfregão Eu vou esfregar todo o chão Vemos a mãe do Valt falando que ele precisa fortalecer seus braços e ombros E por isso que esse treinamento é perfeito E Valt alegre fala que pode deixar E vemos seus irmãos só de olho Até vir o próximo treinamento E no final vemos que a casa está limpinha Brilhando E que a mãe do Valt é uma gênia Bem diferente de seu filho Mas depois disso vemos Rantaro parabenizando Valt por chegar na hora do torneio Seria bom se ele chegasse cedo na escola também Ai, eu estou muito empolgado para a próxima batalha Mas é o Shu que vai lutar hoje, não você? É, você não sabia? Acordou cedo à toa Então as luzes são acesas O narrador anuncia mais uma rodada do torneio distrital Onde ele anuncia o primeiro competidor Shu Kurenai Onde logo vemos que ele vai enfrentar um blader chamado Atsuto E vemos o Valt bem bobão Onde eles simplesmente Vemos Toko estudando o Bey do cara que o Shu enfrentará Onde eles veem um Bey de ataque E eles percebem que o Bey do Shu não tem vantagem Mas Daigo fala que ele também não possui desvantagem E explica E de todos os tipos de Bey, os de equilíbrio são os que tem mais diferença entre eles Eu não sabia disso O Spryzen é um Bey que não tem muitos pontos fracos Basicamente ele é melhor no que os outros três tipos falham Mas isso não é tudo pessoal Dá uma olhada na comparação com a força, defesa e resistência do oponente dele Hantaru fala que o Spryzen é um Bey perfeito para o Shu E o Valt concorda o comparando com ele e seu Valtriek Então ambos os Blades checam seus bays E a primeira batalha é anunciada E Shu fala Eu não faço ideia se esse cara é bom Mas eu não vou subestimá-lo Tudo é possível numa batalha de Beyblade Então o juiz anuncia a batalha Shu lança O outro blader lança E o Spryzen começa girando no centro da arena Então o Spryzen é atacado Onde vemos todos preocupados O Spryzen leva outro ataque Porém Agora Ele desaparece e reaparece por conta própria Então o juiz anuncia o Shu como vencedor dessa batalha Vemos o nostálgico gesto que o Shu sempre faz ao vencer uma batalha O Valt fala que já sabia que o Shu venceria Hantaru fala que isso foi inacreditável E Valt fala que ficou mais animado para pegar o Shu na final desse torneio Então vemos esse blader indo até o Akia E ele o dá uma boa sorte Então o juiz anuncia a entrada do Akia Murasaki Afirmando que até agora ele venceu todas as batalhas por 2 a 0 Valt fala que já viu esse cara na escola Mas que não sabia que ele era um blader Hantaru fala que ele é um dos favoritos do torneio Valt diz que vai convidá-lo para o clube de Beyblade Mas Daigo manda real pro Valt Vai por mim, aquele cara já tem a panelinha dele Melhor ainda, o time inteiro dele pode se juntar Porque quanto mais melhor, né? Boa sorte com isso Então vemos que a batalha já começou E o Bey do oponente do Akia já parou de girar E o Akia ganha 1 ponto com essa vitória E o Valt fica impressionado A segunda batalha já começa com o Ivro sendo atacado Porém... O giro do oponente está caído, pessoal Vitória por sobrevidência E com isso o Akia foi o vencedor da batalha Valt fica assustado com o que viu E todos prestam atenção que o Akia sequer sorriu Após sua vitória E acham isso bem estranho Do nada o Valt dá essa cabeçada no chefão E começa a discutir com ele Onde vemos que... Aquele é o Valt Aoi? Ele parece corajoso Não me importo com ele Ele não é um problema Ele não é nada mais do que um estorvo pra mim Cara, se você não tem condições de comprar Beyblades originais Mas quer ter Beyblades de qualidade que venha com as peças corretas Dá uma olhada na descrição Lá você saberá onde achar esses Beyblades de marca Flame Sem frete e muito barato Não perca tempo e garanta já o seu Mano, infelizmente Beyblade Burst acabou E isso é muito triste Porém eu já comecei a trazer resumos de Beyblade Metal Que é uma outra geração de Beyblade Se você não conhece, te recomendo a assistir Garanto que é tão bom quanto Beyblade Burst Caso queira assistir o resumo do primeiro episódio de Beyblade Metal Onde Jinka salva um garoto dos caça-duelo Aperte no card que está aparecendo agora Assim você será redirecionado pro vídeo Mas é isso A palavra que você deve comentar pra ganhar um salve no próximo vídeo é mito Simples assim Três de vocês que comentarem a palavra mito vão ganhar um salve no próximo vídeo Então não perde tempo Comente mito e boa sorte Caso queira assistir o episódio anterior a esse Onde o Valt enfrenta o Daigo no torneio E se vinga pelo Valtriek Pra assistir Aperte no card que está aparecendo Agora Assim você será redirecionado pro vídeo Ou você pode assistir o primeiro episódio dessa temporada E a partir dele assistir todos os outros Pra assistir Aperte no card que está aparecendo Agora Mas dito isso Até a próxima Aperte no card que está aparecendo 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 Obrigado.